Olá gente querida que está sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Total, hoje vou mostrar para vocês um recebido, gente, maravilhoso que eu ganhei, para mim é muito importante, foi uma amiga Silvana que trouxe para mim maravilhosamente, vários barrados para toalhas de prato, vou mostrar para vocês como que é e vou mostrar o tipo de barrado que eu uso nas minhas toalhas que estão sempre me perguntando também, então vamos lá, vamos lá. Aqui gente, olha só os tecidos que ela mandou para mim, a quantidade de tecido que ela mandou para mim, olha, tudo isso aqui é popeline, isso aqui tem média, deixa eu ver aqui, 52 centímetros, então o que que é? é o tamanho de um barrado de toalha que nós colocamos, quando não franzimos, aí não precisa, esse aqui, esse pedaço aqui de 52, eu não cortei, ele já veio assim, então serve para botar num barrado de toalha de prato. Esse aqui, olha esse verde aqui que maravilhoso também, olha, em média também, tá vendo? Então não cortei, tem vários tamanhos, tem 52 por 15, por 15,5, então tem de todo o tamanho que ela mandou, todo esse tecido, gente, tem um total de mais de 60 pedaços desses aqui, olha, essa é a quantidade que tem aqui. todo esse tecido ela trouxe para mim, é uma vizinha minha aqui, mora aqui perto de mim, então ela trouxe para mim, para eu fazer minhas toalhas de prato, então molhei todo ele, porque ela não molha não, tem pessoas aí que fazem os tecidos assim, os barrados, como vem da loja, fazem os tecidos, os barrados ou fazem as toalhas de prato, eu não, eu gosto de molhar um por um e passei um por um, olha gente, cada um mais lindo do que o outro, vou tentar mostrar aqui perto para vocês verem, olha, olha os azuis, cada um mais bonito, esse aqui tá tudo dobrado aqui, olha, então os maiores, tem de todo tamanho, como falei com vocês, olha, então, esse aqui tá tudo dobrado, todo ele tá dobrado, então, alguns vão fazer franzido, outros eu vou fazer reto, né, olha aqui, esse aqui tá dobrado também, vou fazer franzido, porque tá muito grande, tem média 70 de comprimento, assim, não é, esse aqui tem mais de 70, olha, um pedaço grandão, dá para fazer duas toalhas, olha, bem grande, dá para fazer duas toalhas grandonas, olha, não cortei aqui ainda não, olha, olha esse tecido maravilhoso, todos eles maravilhosos, olha que tecido lindo esse aqui, tá vendo, todos eles, gente, que eu tô mostrando para vocês, já foram molhados, como falo, né, tem gente que fala que foi lavado, foi molhado, em água limpa, né, enxaguado, bem enxaguadinho, depois pendurado e passado um por um, todos eles aqui eu passei e dobrei, que eu não vou abrir para vocês não verem, não precisa ver o tamanho, olha, mas estão, em média, estão todos dobrados, em média 70 centímetros de comprimento, esses assim, que eu vou fazer franzido, quando eu faço franzido, eu faço assim, com 15 centímetros aqui, ou 10 centímetros, ou 12, esse aqui tem, tem 13, então não tem tamanho certo, esbarrado do meu estoalho de prato, não tem padrão na largura, no comprimento do tecido, não, é o tecido que eu tiver, olha que tecido mais lindo que o outro, olha, tá vendo, com flutinho, então esses aqui, esses que estão dobrados aqui assim, eu vou franzir, vou fazer franzido, só não vou fazer franzido, que eu mostrei para vocês, tem só um pedaço, olha, esse aqui é todo ele, vai ser franzido, um copeline maravilhoso, gente, muito bonito, olha só, esse aqui, ó, tem 10 centímetros de altura, tá vendo, por 70 de comprimento, então vou fazer franzido também, para vocês verem que o meu, não tem padrão para as minhas toalhas, olha, esse aqui, quando é só um pedaço assim, também, deixa eu ver aqui, tem quantos centímetros esse aqui, só para tirar dúvida de vocês, muita gente pergunta, esse aqui tem 53, vai ser o tamanho certo, mais ou menos, da toalha de prato, então o que eu faço, quando é um pedaço assim, eu venho aqui no meio, quando eu estou montando a toalha, faço uma preguinha aqui no meio da toalha, faço uma preguinha, não corto nada não, entendeu, a gente aproveita todo o tecido, não dando para franzir, eu faço o tamanho todo, e faço uma preguinha no meio, como esse aqui também, olha, tá vendo, lindo tecido, cada um mais bonito que o outro, esse aqui já é maior, olha, esse aqui deve ter mais de 70 centímetros de comprimento, esse aqui tem um, o que? Só para vocês verem, olha, esse aqui já tem 15,5, ela pegou e trouxe todos para mim, olha, aqui tem dois, vou fazer duas toalhas, grande também, olha, para fazer franzido, muito bonito os tecidos também, tudo, gente, estou falando com vocês, é popeline, e eu gosto de molhar, por quê? Geralmente, os popeline, sim, eles não mancham, não, porque são tecidos de boa qualidade, é isso que estou falando com vocês, mas eu mesmo assim, eu gosto de molhar para ter certeza, para depois que nós formos fazer a nossa toalha, não encolher, porque encolhe, mesmo sendo um tecido bom, mas ele encolhe, olha, aqui eu vou fazer o quê? Vou cortar ao meio, não cortei, por quê? Porque ainda eu vou ver ainda o que eu vou fazer, então, dá para fazer duas toalhas de prato que franzida, que eu vou cortar, cortando ao meio, né? Olha quantos desse aqui tem, desse aqui tem, olha, um, dois, está vendo? Todos esses aqui estão dobrados, estão dobrados, vou fazer franzido, e vem esse aqui maior aqui, está vendo, olha, aí aqui eu posso fazer trabalhos assim, fazendo assim, aplicação, como eu faço para vocês, vocês veem aí, quando eu faço passarinho, olha que lindo esse aqui, esse aqui também está dobrado, não cortei, olha, podemos botar um barrado diferente, está vendo? Está dobrado aqui, ou duas, dois barradinhos para toalha de prato também, ou cortando ao meio, esses dois aqui também, olha, dobrado também, está dobrado, está vendo? Todos os dois aqui, estão dobrados aqui, tamanho grande, tem um, tem dois, cada um é de um tamanho, olha, um mais largo, outro mais estreito, mais comprimento, em média, 70 centímetros de comprimento, gente, é o tamanho padrão que eu faço, sim, o comprimento 70. Olha esses flamingos aqui, gente, que gracinha, esse aqui, olha, que graça, esse aqui, uma graça, né? Vem esse aqui, esse aqui, que já é o mais largo, olha, está vendo? Está dobrado aqui também, podemos fazer aquele, aquele barrado rocambole também, que fica lindo, ele no meu canal tem, de babadinho, barradinho, assim, babadinhos, e tem rocambole também, que é lindo, fica maravilhoso, olha essa corujinha aqui, que gracinha aqui também, olha, está vendo? Olha, todo ele aqui já passadinho, tudo organizadinho, porque a hora que eu sentar na máquina, eu vou fazer o quê? A hora que eu sentar na máquina para costurar, eu já faço em média quase todos os barradinhos, já deixo os barradinhos, pronto, porque quando eu vou fazer as toalhas para pintar, só ir, só preparando as toalhas, aí já vou colocando nas toalhas, vou vendo os acabamentos, olha só, está vendo? Quantos? Cada um mais bonito que o outro, vou mostrando assim para vocês, para vocês verem. Olha o abacaxizinho, que graça que é esse aqui, gente, tem dois aqui desse tamanho aqui, olha, um, dois, um, todo esse aqui, lindo, e tem esse aqui que é mais largo, eu não cortei também, que serve para botar um barrado, tem uma fronha, gente, fica muito bonito, ou um barrado assim no meio da toalha de prato, você botar um barrado inteiro assim, fica lindo, então por isso tem os maiores assim, eu não cortei não, deixei para ver o que eu vou fazer. Olha esses abacaxis aqui, que lindo que são, cada um mais bonito que o outro, olha, tem essezinho assim dessa largura aqui, dobrado, os que forem dobrados, vocês já sabem, os que não foram dobrados, já mostrei para vocês, olha, olha quantos tecidos, gente, e vocês quando forem comprar aí, na loja, aí perto de vocês, onde vocês compram, vocês compram assim, em média assim, olha, eu compro, quando eu vou comprar, eu compro assim, no mínimo 30 centímetros, por 1,40 de largura, eu faço em média 6 toalhinhas de prato, entendeu, gente? Aí não precisa de uma hora que isso não, aí como eu ganhei, já vieram assim todos cortados, então eu não vou mexer, deixei assim, tá vendo? Olha que maravilha de tecido, gente, lindo, tecido, tecido maravilhoso, muito bom mesmo, olha esse azul, que graça, gente, olha, tá dobrado também, tem dois, todos os dois estão dobrados, esse rosa aqui tem dois também, dá para fazer um barrado só na toalha, não pode franzir, ou às vezes, o que eu faço? Eu venho aqui, emendo, quando está pequeno, o que eu faço? Eu emendo aqui, e na frente eu faço preguinha, fica uma graça, aqui tem dois, tá vendo? Aí vamos ver o que nós vamos fazer aqui, Deus vai nos dar a direção para vermos o que nós vamos fazer. Olha essa galinhazinha, uma graça, né? Dobrado também, esse aqui também dobrado, vocês viram, gente, o meu capricho? Tudo molhadinho e tudo passadinho, olha. Não coloque-se nas suas toalhas de pratos, tecido do jeito que vem da loja, não. Eu não gosto, por quê? Porque está lá na loja, pega poeira, querendo ou não, pega poeira. Então, você traz para dentro da sua casa, você vai ter contato, botar dentro da sua gaveta, então, eu prefiro molhar todo ele, aí fica a seu gosto aí. Olha, esse aqui já é mais largo, esse aqui é com... com mais... Ai, esqueci agora o nome desses bichinhos, esses visorinhos aqui, perdoe aí, gente. Joaninha, Joaninha, olha, sorvetinho, olha que graça aqui, picolé, sorvetinho, uma graça, os tecidos, cada um mais bonito que o outro, vocês estão vendo, né? Tudo passadinho, deixar nada amarrotar, olha que gracinha essa vaquinha aí também. Muitos desses tecidos vocês conhecem aí, esse tecido aqui é ótimo, maravilhoso, um tecido ótimo. Olha a marca dele, 100% algodão, tá vendo? Fica lindo. Olha, são duas larguras. Todos que eu estou mostrando aqui a vocês, eles estão dobrados aqui, olha. Eu fui passando e fui dobrando. Tem mais... esse aqui da galinha é grande, eu não cortei não. Olha, não cortei esse aqui, o outro que eu não cortei. Tem dois aqui da galinhazinha. E agora eu vou mostrar pra vocês isso aqui, olha só. Esses aqui, mais ainda, olha. Esse aqui eu não cortei, esses aqui. Se quiser pra gente fazer o quê? Um barrado, numa fronha. Olha só, tá vendo? Tá enorme isso aqui. Ele tá grandão, esse aqui, olha. Olha, tá todo isso aqui dobrado, gente. A largura dele, todo isso aqui, olha. Dá pra fazer muita toalhinha de prato. Ou, como eu falei com vocês, um barrado bem bonito no meio da toalha de prato. De botar um detalhe com... Sempre eu gosto das minhas toalhas de prato, eu gosto muito de colocar a bordada em inglês. Olha essezinho, que gracinha esse aqui, gente. Nós podemos fazer sabe o quê com ele? Olha, tá dobrado aqui, não? Olha, que lindo. O que eu vou fazer com esse aqui? Eu tenho copeline branco aí, que eu comprei pra fazer fronha. Eu vou no meio da fronha e faço um barrado desse aqui. Fica lindo, tá vendo? Olha essa borboleta aqui, que coisa linda. Olha, lindo, maravilhoso também. Olha. Olha o tamanhão desse aqui. Enorme. Dá pra fazer muita toalha de prato. Esse aqui eu não cortei e deixei do jeito que vem. Por quê? Tá dobrado aqui, que eu posso colocar no meio de uma fronha, no par de fronha. Dá pra colocar em um par de fronha. Esse assim, olha. Olha que lindo isso aqui, numa fronha branca. Fica lindo. Tá vendo? Tá dobrado. Dá pra duas toalhas, duas fronhas. Tá vendo aí, gente? Olha esse aqui, que graça. Esse aqui lindo também. Isso maravilhoso. Dobrado, olha. Olha que lindo. Dá pra fazer a galinha. Como se fosse marronzinha, galinha e o barrado. Vamos ver o que eu vou fazer lá, se Deus quiser. Esse aqui dá pra botar, tá vendo? Dobrado também. Olha o tamanhão dele. Enorme. Olha, tá vendo? Vou botar em uma fronha também. Vou deixar fazer barrado em fronha. Vai ficar lindo. Esse aqui também dobrado. Lindo, olha. Pra quarto de menina. Fica lindo, olha só. Com essas... Ah, esqueci o nome. Eu esqueço o nome das coisas. Mas vocês aí sabem o que é. Olha, que lindo que é. Pra fazer quarto de menina, tá vendo? Então, esse montão de tecido que eu ganhei, olha. Um total de 60 pedaços aqui. Tudo já molhadinho. Passadinho. Pra guardar, pra guardar, agora sim. Agora eu vou guardar, embalar pra guardar. Pra hora que eu for fazer as toalhinhas, os babadinhos, as toalhas já estão prontas, né? Preparadas. Esbarradinho tem que estar preparado na hora da toalha de prato. E aqui ganhei, que ela mandou também pra mim, olha. Cinco metros e meio desse bordado inglês verde, tá vendo? Tem cinco metros e meio aqui. Vou guardar, mas eu tenho várias outras cores aí. Então, cada toalha de prato vai usar o seu bordado inglês certo aqui. Ou fronha, ou o que for fazer. Vai ter o seu bordado inglês aí certinho aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Simples. Vocês aí, quando quiserem mandar também pra mim, pode mandar. Não importa, não. Eu gosto muito de ganhar presente. Mando presente também pras pessoas. Então, amei esses tecidos lindos e maravilhosos que a minha amiga Silvana mandou pra mim. Olha que coisa linda. Olha que benção de Deus, olha. Que Deus possa abençoá-la cada dia que passa. Dando saúde pra ela. E pra todos nós que estamos sempre vendo essas coisas maravilhosas, olha. As vaquinhas, as galinhas, enfim, sorvetinho. Tem um pouco de tudo. Tem âncora, olha que graça que tem. Então, esse foi o meu objetivo hoje de mostrar pra vocês o meu recebido. Os meus recebidos, né, gente? Que foram bastante, né? Tem mais de 60, como eu falei com vocês aqui. Então, só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. Um abraço pra ela, pra minha amiga Silvana, que mandou pra mim com o maior carinho. Então, peço a Deus, que Deus nos dê muita saúde, muita paz e muito amor. Espero que vocês curtam aí o meu trabalho. Comenta alguma coisa aí que vocês querem comentar. Não esqueça, gente, de ver meus vídeos do começo ao fim. Que muitas pessoas, minhas amigas, muita gente sumiram do meu canal. Peço que voltem e que falem, ó, tá, se voltei, te encontrei. Porque as pessoas que não voltam, às vezes somem, ficam sumidas. É porque não estão inscritos no meu canal. Então, perdem. Quando não é inscrito no canal da gente, elas somem e perdem o nosso canal. Mas, onde quer que vocês estejam, que Deus abençoe e dê saúde pra todos nós, ok, gente? Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Não esqueçam de deixar o seu like aí, os seus comentários. E se inscrevendo aí, ok? Um beijo a todos vocês. Vamos lá.